E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Dus hoje para mais um vídeo de regras. Tá chegando agora, muito bem-vindo ao canal, não deixa de se inscrever e deixar o like nesse vídeo que é bem importante para nós. Também pode comentar aí e deixar a sua sugestão. E tu que já conhece o canal, por favor, deixa a sua sugestão, deixa o like aí para a gente poder estar sempre melhorando e trazendo as coisas que vocês gostam. E hoje eu vim para falar das regras de um joguinho que está saindo agora no Brasil. No momento em que está sendo lançado esse vídeo, ele chegou nas lojas semana passada, que é o Gloom da Calamity Games. É um joguinho muito divertido, com uma produção magnífica. As cartinhas vocês vão ver ali na regras, mas eu já vou mostrar aqui. Elas são transparentes, olha que diferente que é isso. Então o que acontece em Gloom? É um lugar triste, abandonado, céu sempre cinza, chá gelado, onde a tristeza permanece ali. E a única coisa que tu sabe é que tu vai morrer de uma forma prematura e triste. E o objetivo do jogo é que a tua família seja a mais triste ao final do jogo. É isso mesmo, tu vai baixando cartas de modificadores e tu vai fazendo o quê? Tu vai dando pontos de tristeza para a tua família. Aquele jogador que tiver mais pontos de tristeza, ou seja, a pontuação mais negativa ao final do jogo dos membros mortos, é o vencedor do jogo. E ele é legal porque ele tem a coisa assim, a da contação de história. Se o jogo tu ficar só baixando cartas, assim, talvez não fique tão legal. O legal é tu contar a história. Tu baixou uma carta lá e foi atacado por Poodles, e aí tu conta a história, como é que aconteceu com aquele membro da família. Tu pode baixar cartas dos teus membros ou dos membros das outras famílias, e a história vai acontecendo ali porque um continua a história do outro. E é muito legal ter esse jogo aqui no Brasil, e nós aqui no canal já falamos dele no podcast lá, há um ano e meio atrás, e foi quando a gente descobriu que a Calamity ia trazer. Muito legal, e o massa desse jogo é porque ele tem o inglês muito rebuscado, assim, o Guerra Até Conta, que uma vez ele estava jogando esse jogo em inglês com um amigo dele que é professor de inglês, e inclusive eles ficaram com dúvidas ali, algumas palavras. E eu estava olhando a tradução porque ele tem toda uma questão assim meio poética na tradução, ficou excelente, ficou muito legal, muito divertido o jogo aí, muito bom ele estar chegando no Brasil nessa qualidade e com uma produção impecável. Então vamos lá, vamos conhecer esse gloom aí, segunda edição que a Calamity Games trouxe pra nós. Vamos pras regras. Esse vídeo tem o apoio do Salão Nerd, a loja de Bajé que entrega seu presente em qualquer lugar. Muito bem, pessoal. Já deixei pronto aqui o setup pra dois jogadores, então... O jogo vem com quatro famílias, eu deixei aqui a amarela e a roxa aqui na frente, e vem aqui mais duas, né? A verdinha e a vermelha. Cada jogador vai escolher uma família e vai botar as cartas delas na sua frente aberta aqui, todo mundo vendo. Se tu estiver jogando, o que muda pra quatro ou cinco jogadores? Se tu estiver jogando em quatro jogadores, o que vai fazer? Cada membro, cada jogador, vai escolher aleatoriamente um membro da família pra descartar. Então, se tu estiver jogando com quatro pessoas, as famílias vão ter quatro jogadores, quatro membros apenas. E pra jogar em cinco, essas quatro cartas descartadas, uma de cada família, vão formar a família do quinto jogador. Então, só isso que muda, tu bota quatro pra não ficar o jogo não ficar muito longo. Além disso, tu vai pegar todas as outras cartas, vai embaralhar e fazer um monte de compra, e vai distribuir cinco cartas pra cada jogador. E pronto, tá? Prontinho pra começar o jogo. O jogo, na fase de cada jogador, ele vai fazer duas ações. E aí o jogo vem com essa cartinha de referência aqui, acho que não vai dar reflexo, mas tá bom. Tu vai fazer duas ações na tua vez. E as ações podem ser jogar um modificador, que eu vou explicar o que quer, jogar um evento, que eu também vou explicar o que quer, jogar uma carta de morte prematura, porque todas as mortes são prematuras, em Goom, tá? E essa só pode ser a primeira ação, a não ser que uma carta permita tu fazer isso. Depois tu pode descartar a tua mão inteira, ou então tu pode passar. E tu vai repor tua mão, e também tu pode realizar ações livres. E aqui atrás tem os ícones que eu vou explicar. Muito bem. Então, vamos ver. A primeira ação mencionada é jogar um modificador. Existem quatro tipos de cartas. Os personagens, os modificadores, que são essas cartas transparentes aqui, que tem esses numerozinhos do lado, eles podem inclusive ser positivos, como essa daqui. Essa daqui, no caso, é positiva. E também aqui, né? Nós temos também essas outras dois tipos de cartas, que tem um verso diferente, mas isso não modifica, né? Esse verso é transparente, senão não vai modificar o jogo. Nós temos essas aqui, que tem essa lápide, que são as de morte prematuras do jogo, né? E nós temos essas outras aqui, com essa outra borda diferente, que são os eventos, né? Lembrando que o objetivo Vingum, repetindo, é ter a morte mais triste, né? Quem tiver mais tristeza em suas mortes será o vencedor. Muito bem. Jogar um modificador. Tu vai pegar essas cartas e tu vai jogar em cima de uma carta. Pode ser tua ou pode ser do adversário. Aí vai dar tua tática, né? Ah, por que eu jogaria em cima de um adversário? Por exemplo, eu vou jogar essa carta aqui. Repara, o que vale sempre é o que está visível. Então, está visível menos 20 e o texto da carta vai estar valendo enquanto esse texto estiver visível. Por exemplo, esse símbolo, que é esse simbolinho da seta aqui, que eu vou até explicar ele, ele é um evento permanente. Quanto aquele título ele tiver, na verdade, é contínuo. Enquanto ele estiver aparecendo, está valendo. Nesse caso, você não pode jogar cartas de evento. O você é o jogador da família. Se o jogador amarelo jogou no roxo, o você é o jogador da família. Qualquer coisa que tu joga é sempre no dono da família. Se for comprar a carta, por exemplo, quem vai comprar é o jogador que é o dono da família. Se tu botou na tua, é tu. Se tu botou na outra, é do outro jogador. Isso tem que ficar bem claro. E aí depois tu pode baixar outros modificadores, né? Por exemplo, se tu baixar esse outro modificador, aquele efeito some. E os modificadores valendo agora são esses menos 5 aqui. Tá? Então, essa primeira ação é baixar modificadores, né? E aí sempre pode estar valendo, né? O que acontece, né? Por exemplo, essa carta tem um efeito imediato. Aí já o segundo efeito. Nós temos os contínuos e os imediatos. Os imediatos é quando tu baixa a carta, tu vai fazer. Nesse caso, pegue duas cartas. Então, o jogador que recebeu essa carta, sendo tu ou o adversário, pega duas cartas. Normalmente, tu vai largar isso aqui no adversário, né? Porque isso aqui soma pontos. Tu quer pontos negativos. Outro tipo de carta que nós temos, nós temos as cartas de evento. As cartas de evento, tu vai baixar elas e vai resolver, né? Por exemplo, essa aqui, ó. Jogue até duas cartas adicionais nessa rodada. Elas podem ser de qualquer combinação de morte prematuras e modificadores com autoestimas negativas. O que é isso? Tu vai poder largar uma carta de morte prematura, por exemplo, na tua segunda ação por causa desse efeito. Repara que ele é imediato. Olha, ele tem o simbolozinho de imediato aqui pra tu fazer. Existem algumas cartas de evento que elas são chamadas cartas de resposta. Que são esse simbolozinho da curvinha aqui, ó. Que também vai estar aqui no resumo, ó. O que que é? Essas cartas de efeito de resposta são as únicas cartas que tu pode largar no turno do teu adversário. Então, essa aqui, por exemplo, ó. Deixa eu ver se aproxima aqui, ó. Cancele e descarte uma carta de evento assim que ela for jogada. Então, isso aqui é um contra-ataque. Tu não vai lançar na tua vez. Tu vai lançar na vez do adversário quando tu pode. Então, é isso. Os modificadores, os eventos, né? E o outro tipo de carta que tu pode lançar é a morte prematura. O que que acontece na morte prematura? A morte prematura, ela só pode ser lançada na primeira ação, a não ser que uma carta, né? Como aquele exemplo que eu dei, te permita fazer isso. Então, tu vai lançar a morte prematura num personagem, mas tu só pode lançar a morte prematura num personagem que tenha valor de autoestima aqui negativo. Por exemplo, eu não poderia lançar nesse cara aqui, porque o valor dele tá 10 positivo, né? Esse aqui tá menos 25. Bom, se eu quiser, eu poderia largar aqui a morte prematura. Tem algumas cartas de morte prematura que vão cancelar os símbolos. Então, tem que cuidar. É só o que tá visível. No momento que tu baixou a morte prematura, tu tem que ver aqui se ela tem algum efeito, né? Por exemplo, essa daqui, ó, vale menos 10. Deixa eu mostrar aqui, ó. Vale menos 10 com ícone de caveira. O que que é o ícone de caveira? Tem algumas cartas que vão ter ícones. Por exemplo, aqui, ó. Esse íconezinho da moeda. Tem um desses que é da caveira. Então, por exemplo, se eu largasse em cima desse cara, nesse momento não poderia, não tá valendo nada, porque o que tá valendo é o ícone da moeda. Se fosse uma caveira, ela estaria valendo menos 10. No momento que tu baixou a morte prematura em alguém, esse jogador fica de lado. Ele não pode ser mais baixar modificadores nele. A única coisa que pode acontecer é se tiver alguma carta de efeito, de evento, que permita mexer nele. Mas, em princípio, não. Ele está fora. Da partida até o fim, né? Só vai contar lá no fim da pontuação. Então, essas são as três ações principais, vamos dizer, do jogo. Que é o baixar modificadores, jogar a carta de evento. Ah, uma coisa bem importante, né? Jogou a carta de evento, resolve, vai pro descarte. Faz uma pilha de descarte. E jogar a morte prematura, que só pode ser jogada na tua primeira ação. Lembrando que tem duas ações. E, se uma carta permitir, na segunda ação. Outra ação que tu pode fazer é descartar a tua mão. Mas, se tu fizer isso na primeira ação, tu não vai ter a segunda. Porque tu só repõe tua mão no fim da tua rodada. Então, se tu resolveu descartar na primeira, bom, tu não vai ter a tua segunda ação. E a última possibilidade que tu tem é o quê? É passar. Bom, feito isso, tu vai fazer o quê, ó? Tu vai recompor a tua mão. Recompor a tua mão, normalmente, é cinco. Mas, pode ter cartas que aumentam ou diminuem esse número. Tu vai recompor até teu limite. Se tu tiver com cartas a mais do teu limite. Por exemplo, teu limite é quatro, tá com seis. Tu não precisa descartar. Tu fica com a tua mão como estava. E as ações são livres. Bom, essas são as regras básicas do jogo. Mas, uma coisa bem importante, pessoal. Esse jogo se dá pela diversão. Tu não fica jogando ele, como assim, só baixando cartas. O legal dele tá na contação de história, né? Do jogo. Porque as cartas sempre tem, assim, ó. Um textinho em cima. Por exemplo, essa aqui, ó. Essa carta é... Ficou preso em um trem. O que tu vai fazer? Tu vai contar uma história, né? Por exemplo, vou baixar nesse cara aqui. No Sr. Wellington. Ah, o Sr. Wellington. Ele tá vendo que os filhos dele estavam muito tristes. Ele resolveu fazer uma viagem com os seus gêmeos, né? Então, ele resolveu ir pra uma cidade vizinha. Porém, durante a viagem de trem, caiu uma nevasca gigantesca. E aí, eles ficaram presos no trem, né? E foi uma tristeza. As crianças começaram a chorar. O Sr. Wellington ficou nervoso. Ele teve um ataque ali, né? De nervosismo com toda a situação. Então, ele ficou muito triste com isso. Então, isso é um exemplo, né? É legal que depois os jogadores vão continuando a história um do outro como avança. Quando é que o jogo acaba? O jogo acaba quando a primeira família tiver todos os seus membros mortos. Acabou isso, tu vai contar os pontos, né? Lembrando que quem tiver menos pontos vence, ou seja, quem tiver mais pontos negativos, vai contar. Só que tu só conta de quem morreu. Por exemplo, se essa família morreu todo mundo e essa aqui morreu só 4, tu vai contar os 4 dessas e os 5 dessas. Quem tiver menos pontos é o vencedor. Então, muito importante. É só quem morreu que conta no final. Se tu deixou alguém vivo, ele não vai contar na pontuação final. Bom, pessoal, e essas são as regras do Gloom. Sempre lembrando pra ter atenção nesses simbolozinhos aqui que vão aparecendo, né? E a ideia básica é sempre essa. Se tapou o símbolo, ele deixa de existir, né? Ele não vai ser mais contabilizado. É sempre só o que tá visível, né? Então, tá aí, pessoal. Espero que gostem. É um jogo super divertido de contar a história que vale a pena. Aquele abraço. Valeu! Tchau! Tchau!